Vá lá, vem, venha o KB E ao seguro desta aragem Fizemos esta homenagem Juntamos a terra ao mar Vá lá, tu vem, carnaval, homem e mim O dois nunca está presente Tu arrebentas que a gente Mas só temos bem contigo E o dois não vai viver nesta ilusão Enquanto houver carnaval Nem que esteja bem na bal Não vamos ter paração Vá lá, tu vem, carnaval, homem e mim O dois nunca está presente Tu arrebentas que a gente Mas só temos bem contigo E o dois não vai viver nesta ilusão Enquanto houver carnaval Nem que esteja bem na bal Não vamos ter paração Vá lá, vem, venha o KB O dois não vai viver nesta ilusão Com nossas belas moleiras Só temos bem contigo E o dois não vai viver nesta ilusão Enquanto houver carnaval Nem que esteja bem na bal Não vamos ter paração Vá lá, tu vem, carnaval, homem e mim O dois nunca está presente Tu arrebentas que a gente Mas só temos bem contigo E o dois não vai viver nesta ilusão Enquanto houver carnaval Nem que esteja bem na bal Não vamos ter paração Música Música Se inscreva no canal